E aí, Gi, o que você acha da gente ter um bichinho de estimação? Pode ser um cachorrinho! Claro! Pode ser um cachorrinho e um dinossauro! O que você acha? Ah, pode ser um tubarão também! É que ele é só um cachorrinho, mas você que vai limpar o cocô dele! Eu não tô falando de ter um bicho de estimação na vida real, eu tô falando no videogame! Bora jogar Play Together? Dá pra ter um bichinho de estimação nesse jogo? Sim, vamos jogar! Se preparem, porque a gente vai jogar Play Together juntos! Valeu! Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! E pra começar a jogar Play Together, primeiro a gente tem que criar o nosso avatar, o nosso bonequinho! Vamos lá! Tem um cabelo parecido com o meu aqui! Olha! Tem franjinha! Tem franjinha da Gi! Olha, a gente pode ser um portão! Nossa! Olha esse aqui! Ah, tem bebezinho! Vamos ser um bebezinho? Vamos! Vamos ser um bebezinho sorrindo, então! Sorrindo! Bem feliz! Vamos colocar o cabelo igual o meu aqui, olha! Nossa, que legal! E vamos pra cima! Tem que colocar um nome pro boneco! Ah, mas eu, mano! Ah, foférrimo! Ah, que fofo! Foférrimo tá criado! E vamos começar a jogar Play Together! Ajude o povo da cidade a ganhar dinheiro do jogo! Tá! Olha! Nossa, que legal! Parece PKXD! Aham! Olha só! E mais de crista! Olha, dá pra acampar! Igual acampamento de férias! Ah, que legal! Olha, tem um shopping! Olha! Muitas coisas! Gente, isso vai ser muito legal! Eu tô vendo! Eu adorei esse jogo! Bom, a gente tem que ajudar a galera a ganhar dinheiro! Isso! Vamos lá! Tá bom! Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ter a menor ideia! Olha, o tiozão tá falando aqui, olha! Bem-vindo à praça! Tá! Mas primeiro, o mais importante, temos que comprar roupas novas! Ai, eu adoro comprar roupas! A gente tem que trabalhar! Isso! Vamos trabalhar! Olha os meus amigos! Vá até a Senhora Info no Centro das Informações e aprenda sobre as missões! Então, vamos atrás dela! Ih, tem um ovinho aqui, olha! É um AIG! São pessoas jogando também! Olha, vamos aqui na tiazinha! Vamos saber o que a gente tem que fazer antes! Olá, fufé! Ah, eu amei esse nome! Eu te vi uma mensagem do gerente que deseja ganhar estrelas? Sim! Sim, a gente quer estrelas, a gente quer dinheiro, a gente quer ficar rio, quer comprar ferraria! A gente quer comprar roupa! Aqui é onde você pode encontrar as missões! Tá bem, eu quero dinheiro, eu não quero... Ai! O que é isso? São missões que a gente vai ter que fazer agora! A gente tem que ir numa pizzaria! Pizza! Vamos comer pizza! 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 Olha, são amiguinhos! Cheio de ovinhos! Ai! Vamos lá, vamos pra pizza! Vamos pra pizza! Vamos! Pizza! Caminhando e andando! Olha, tem uma pizzaria! Gente, tem uma roda gigante! Vamos, olha, coisa! Olha isso! Tubarão! Olha, eu falei que ela parece um tubarão! Verdade! Mas a gente precisa trabalhar! Vamos embora! Vamos! Cheguei na pizza! Vamos! Eu quero comer! Recebo a recompensa! Ih, ganhamos o dinheiro! Agora eu compro minha ferrada! Calma, ainda não, né? Não? Não! Imagina! Agora eu compro minha ferrada! Cireinho! Uhul! O celular tá tocando! O que que é isso? Olha, são coisas que dá pra fazer numa cidade! Ó, loja! Olha, dá pra jogar! Que legal! Vamos jogar, Gi! Vamos, vamos! Vamos jogar, então! Qual que você quer jogar? Vai começar, gente! Bora! Olha, parece Fall Guys! Nossa, que legal! Vamos ganhar, Gi! Vamos ganhar! Vai dar nome desse jogo, será? Hum, não sei! Eu nunca joguei! Tá, irmão, bora! Começa! Começou! A gente vai ganhar esse jogo, hein! Parece meu segureco muito devagar! E não peça que você, se você ganhar esse jogo, você vai comprar... Ai, já caí! Tá bom? Pensa bem isso! Ai, caí! Nossa, irmão! Foco! Vai! 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 Ah! Caí! É difícil, Gi! Mas você tem que esperar descer! Ó, vai! Ai! Quase! Ninguém tá conseguindo! Vai! Vai! Não! Ai! Jogo difícil! Agora? Agora eu consigo, Gi! Agora! Chega, agora eu consigo! Vamos! Eu quero comprar roupa, hein! Olha! Vai! Vai! Tô conseguindo, Gi! Vou chegar! Ai! Eu tava muito perto! Vai! Que bom, e agora, hein? Gostei, Gi! Ganhamos! Passamos da primeira fase, Gi! Eu acho que esse é fácil, então, esse aí. Vou acertar agora. Pula! Ai! Nossa! Quase que eu caísse, viu? Muito pouco! Ui! Ai! Eu tô de primeira, Gi! Passei nessa fase de primeira, Gi! De primeira! Irmão, você vai conseguir comprar essa Ferrari! Eu vou manter a roupa! Não! Vamos comprar Ferrari! Vamos comprar Ferrari! Ui! Uu! Agora, hein! Você atrasou, irmão! Não! 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 Tô começando a ficar... A suar a mão! Vai, vai, calma! Vamos lá! Conserva, Lucas! Conserva! Cuidado pra gente sair! Opa! Quase que eu caí, viu? Nossa, irmão! Cuidado! Ah! Poxa! Vamos nesse hoje, fica melhor! Ah, é bom você me atrapalhou! Tá começando a chegar muita gente nessa fase! Tá ficando difícil! Mas ainda tem um lugar pra vencer! Ainda dá tempo lá! Sim! Vai! Consegui! Agora, irmão! Consegui! Ah! Você vai perder, perde nesse! Vai, corre, Lucas! Já tá! Tem que tomar cuidado pra não chegar naquele! Sim! Cuidado! Ganhei! Nossa, já tem mais! Achei que tinha acabado o jogo! Nossa, é muito grande! Passei de primeira! Boa! Vou chegar nesse amiguinho aqui, ó! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Gente, vai ter uma trama! Eu não acredito em isso! Tu viu isso, Giovana? Eu não sei! Eu não sei! Vai, irmão! Vai, irmão! Vai, corre, corre, foférrimo! Corre, foférrimo! Cadê a torcida do foférrimo? É o foférrimo! Ganhamos! Com a minha mão! Está parecendo que eu mergulhei num balde de água! Tá muito molhada! Suada! Ganhamos, Gil! Quem torceu pra gente, deixa um like aí! Se você torceu pra gente, já deixa um like! Se inscreve no canal da Lucas2Games, que a gente tá quase chegando a um milhão de inscritos! Uh, não te inscreve! Vamos pra próxima fase, tem mais fase, eu acho! É muito bom falar mais! É muito bom falar mais! Próxima fase! Olha! Começou já! Vai, vai! Ih, esse é diferente! Esse é de lado! Um! Vai, papai, irmão! Ih, como é que eles conseguem correr e eu não? Vai, vai! Vai, vai, tô correndo, vai, tô correndo, vai, tô correndo, agora tô correndo, vou chegar perto aí! São só sete vagas, irmão, eu corre! Tô correndo, mas eles são muito mais rápidos! Ai, gente, eu não abelinto! Só que eles são muito mais rápidos que eu! Calma, não come, você vai conseguir! Uiii! Uiii, parei! Ah, bem que eu vi o pessoal voltando! Vai, irmão, vai mais rápido! Tô tentando! O bonequinho não vai! Aí, ó! Boa! Eita! Gente, esse jogo é muito legal! E agora, qual parte eu vou? Aaaah, não! Acho que esse a gente não canse! Vai, vai! A gente vai vir aqui! Cadê a torcida do Lucas aí? Vai, 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 vai! Vem, vem, vem! Deixa o like se vocês querem que eu vença! Sem like eu não vou vencer! Tá, o nome vai pra ele! É uma birinto enorme, gente! Ih, já venceram, ó. Seis já venceram. Nossa, em quanto quanto são? Perdemos, Gila. Aaaah, vai, vai, vai! Tudo bem, tudo bem. Primeira vez jogando, pelo menos a gente passou na primeira fase, né? Verdade. Bom, vamos atrás da nossa bicho de estimação agora, Gila. Vai, partiu. É hora de ter o nosso bicho de estimação. Falei que a gente pode ter qualquer coisa. Ó! Ganhamos dinheiro! Dinheirinho! Vamo lá, é hora de ter um bicho de estimação. Ai, que lindo! Olha, Gila, anoiteceu! Nossa, isso dá de ficar lindo de noite. Cara, tá parecendo o universo, né? Hahaha, sim! Tá igualzinho o Spark no universo, olha isso! Depois vamo lá na rota gigante. Sim, mas agora vamo, vamo na pet shop. Isso! Olha o papai Noel, olha de coisa. A gente vai comprar um cachorrinho? Então, acho que é na sorte. Ih, será que ele atropela? Não! Aaaah! Não! Hahaha! Olha, tamo ensinando onde? De onde? Que legal! Vamo, vamo até a pet shop. Até o pet shop. Onde será que fica o pet shop? A gente vai procurar a pet shop. Ah, tá. Peraí, será que é aqui? Não, aqui é de boa. Gente, parece muito de expense. A gente tem que pensar, ó. Ó. Pet shop. Marca, Marca 1. Aqui no Marca, vamos ver. Ó. Pet shop. Pet shop é aqui embaixo. Boa. Ah, boa Gi, boa Gi. Tô começando a aprender. Vamo pra cá. Olha aqui, irmão. É perto disso. Sim, pra cá. Olha, ela tem um skate. Ah! Eu vou derrubar ela no skate. Aaaah! Ai, meu Deus. Faz isso. Olha, tem pizzas. Tô ficando com fome de uma pizzazinha, hein? Que delícia. Vamo lá, pessoal. Vamo ter um bicho de estimação. Ali, pet shop ali, ó. Boa. Vamo chegar no pet shop e vamo comprar um bicho. Ai, tem um cachorro aqui, hein? Olha, tem uma casa massombrada ali, Gi. Boa! Garoteio, hein? Vamo entrar no pet shop. Pera aqui. Uh! Uh! Vamos comprar um bichinho. Qual será o bichinho que vai ser? Não sei. Olha que legal. Tem peixinhos. Mas o peixe tem que ter aquário. Verdade. Olha a caminha, brinquedinho. Vamos comprar um pet. Uh! Bem-vindo ao pet shop. Você pode encontrar tudo o que seu pet precisa. Eu quero o pet. Ó, vamo lá. Grátis. Ih, ela me deu já um ovo grátis. Conseguimos! E agora? A gente tem que tirar agora o ovo da bolsa, ó. Vamo ver aqui, ó. Ah, tá. Vai. Coletar. Eu acho que ele não é bom. Aqui é bom, sim, irmão. Boa. Aqui. O nosso pet. O que será que vai vir? Preparada? Um, dois, três... Ih! Não nasceu. Tem que chocar. Acho que tem que chocar ele. Estou bem por enquanto. Tem que ver como é que faz pra chocar. Aqui, irmão. Aqui tem uma patinha. Aqui é pra falar com ele, ó. Bem assim. Olha, tem um cachorro aqui. Um salsicha. Ai! Que legal! Vamo falar com ela aqui pra ver se a gente consegue. Vamos. Olha, tem um novo de ouro aqui, Giovanna. O que será? Qual bicho que vem dentro dele? Não sei, mas custa muito dinheiro. A gente não tem. É. Dois mil dinheiro. A gente tem só duzentos. A gente tem que trabalhar mais, irmão. Vendemos tudo que o pet precisar. Se você não tem ovos, compre um aqui. Se você precisar de itens para pet, dê uma olhada. Cuide do seu pet. Eu tô cuidando dele, agora não quero fazer ele nascer. Olha, Gi, um gatinho. Ai! Você quer uma gatinha? Ai, eu amo um gatinho. Dá oi pra ele, irmão. Vou dar oi, oi, oi. Ai, tem um porco! Olha o porco! Oi, porquinho! Tem uma fazenda aqui. Ó, vamo aqui num ovo de ouro. Eu tô curioso pra ver esse ovo de ouro, Gi. Vamo comprar esse ovo de ouro? Vamo lá. Tchan-tchan-tchan. Nossa! O buco premium. Deve ser, ó, muito chique. É o nosso ovo de ouro. Olha ele aqui. A gente tem um ovo de ouro, Gi. Ai, meu! Agora tem que esperar ele nascer. Exatamente. Vamo sair. O que será que ele vai aparecer? Não sei. Acho que a gente só vai conseguir descobrir no próximo vídeo, hein. Será? Provavelmente. Ó, tem várias pessoas com ovinhos, tá vendo? É verdade. Tem que esperar ele chocar. Olha aqui o nosso... Tem bicicleta! Será que a gente não tem andar na bicicleta? Não sei, vamo explorar o mapa aqui, ó. Vamo ver aqui. O que que tem mais pra ali. Olha, bicicleta! Olha, viu? Eu quero uma bicicleta! Ai! Cuidado! Eu quero uma bicicleta, Gi! Será que você tem que subir em cima dela? Vamo ver. Não sei como é que compra uma bicicleta. Ih, ele vende, ó. Ai, é caro! A gente não tem dinheiro. Trabalhar! A gente tem que trabalhar, Gi. Pois é. Então, ó. Pessoal, a gente vai começar a trabalhar aqui no jogo pra conseguir dinheiro e também pra chocar o nosso ovinho. Se vocês querem a parte 2 dessa gameplay aqui, de Play Together, é só deixar um like e se inscrever no canal. A gente tá com quase um milhão de inscritos. Muito bem, eu sou o Luca e Gi se despede da galera. Beijinhos! E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Vamo trabalhar, Gi. Uh! Partiu! Ih, olha o guardinha. Nossa! Tchau!